Salva de palmas pra esse cara! Bacana! Quem quer carneiro? Comandante desse processo. E que Sodeval tem toda a condição de continuar essa trajetória de desenvolvimento, de progresso, de oportunidade. Sodeval é um cara vitorioso na sua vida particular. É um grande empreendedor. Mas também ele, com a sua humildade, ele trabalhou ao lado de carneiro e aprendeu o que é um serviço público. O que é cuidar bem do que é público, do que é nosso. E é por isso que ele foi escolhido pra suceder o nosso querido carneiro. Eu quero fazer uma saudação aqui a todos os pré-candidatos a vereadores, os que têm mandato e os que estão buscando. Parabenizar cada um de vocês. Desejo muito boa sorte. Eu acho que a caminhada é uma caminhada justa pra quem gosta da cidade, pra quem gosta do município, que tem compromisso com o município. E vocês demonstram isso. Eu sei que não foi fácil o carneiro governar nos primeiros quatro anos dele. Essa é uma jornada muito importante nossa. Nós queremos continuar trabalhando mais com vocês. E eu tenho certeza absoluta que vocês irão dar o recado certo. Ok? Viva, 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 viva. Com pisada toda. Parabéns, Valeu do Poço. Parabéns a todas as lideranças aqui presentes. E vamos à luta! E vamos ao passo a passo.